Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios de Natura e Avon. Vou fazer essa abertura de caixa aqui do Ciclo 14. Meus clientes já estão me cobrando, né? E tem mais pedido pra chegar, porém, veio só essa e acabou de chegar. Vamos ver o que tem aqui, se é a que eu tô esperando, né? A gente entregar, fazer o negócio acontecer, pagar os boletos e ganhar dinheiro, não é continuar fazendo pedido, né, gente? Negócio tá muito bom pra gente ficar parado. Ciclo 15 começou, Elo, Natura e Avon, agora é tudo junto, praticamente separado, né? Mas tudo em um único site, em um só lugar. Então, vamos ver o que tem aqui. Aqui nesse pedido tem, de um cliente, tá? Esse sabonete líquido aqui, ó, de ameixa e flor de baunilha. Cinco unidades é de um cliente, ó. Três, quatro, cinco. Aí tem um Cronos Aqua Bio hidratante também. Refio de Cronos do 70 dia, do 45 dia, Do 70 dia e do 45 dia. Aqui é de uma pessoa, aqui é de outra pessoa. E o sabonete líquido, de outro cliente. Amostras, né, do novo Kayak O2. Revista Casa Estilo Ciclo 16. Amostra do... Isso aqui é do feminino. A revista Avon, né, de produtos. Mais amostra. E aqui, revista 15 e 16 Natura. Então, o pedido não é muita coisa, né? Mas tudo aqui tem dono. Nada meu, nada pra estoque. Ainda vai chegar mais pedido, né? Pra gente separar e entregar. E o pedido é isso aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo com mais novidades. Pra você.